Oi gente abençoada, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui, está tudo bem. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês, eu mudei de fazenda e de estado. Não estou mais morando em Piracanjuba, Goiás, agora estou morando perto de Uberlândia, mas acredito que eu sempre estarei indo mais no Prata, Minas Gerais. E eu não estou trabalhando mais com seringueira, estou trabalhando agora com granja de suínos, de porcos. Então, gente, em outro vídeo eu explico pra vocês por que eu troquei de serviço. Quais foram os motivos que me levaram a trocar de serviço. Mas, gente, hoje no vídeo de hoje eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo mostrando a casa. Assim que eu cheguei aqui, antes do caminhão chegar, eu fiz um vídeo da casa vazia mostrando. Acredito que o próximo vídeo vai ser de um tour de como a casa ficou. É um vídeo, assim, bem rapidinho mesmo, só mostrando a casa vazia. Então, eu espero que vocês gostem. Deixe seu like, se for novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e venha fazer parte da minha família, pois eu considero vocês como da minha família. E que Jesus continue derramando bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então, gente, eu vou deixar vocês agora com o vídeo da casa vazia. Essa daqui é a casa que eu vou morar à frente dela. Ó, entrando aqui a sala. Aí, quando vir aqui, tem a cozinha. Aí, virando aqui, aqui é um quarto que eu vou mostrar pra vocês já. Aqui é um quarto, aqui é o banheiro e aqui é outro quarto. Aqui é outro quarto. Aí, aqui de frente, aqui dá pra ver o espaço da cozinha. Ó, o tamanho dessa pia. Ó, é o quintal. A Isabela, a Gabriele e eu tô esperando o caminhão da mudança chegar. E eu tô esperando o caminhão da casa vazia. Horta. Tem pé de tomate, alface, couve. E esse foi o vídeo, gente, da casa vazia. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam da casa. Deixa muito like, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E até a próxima. Que Jesus continue nos abençoando. Continue sendo bênção de Deus no meu canal.